Vou levar aqui Vem aqui que eu vou prender você Você está pegando o celular? Aqui, né? Aham E vocês? Boa, moleque Boa tarde Boa tarde Boa tarde, Marina Olha, nós temos três câmeras filmando, tá? Tem essa do principal Tem essa outra aqui Está ligado aí, sergente? Está ligado Como é que tem o trade? Onde que eu vou? Boa tarde Beto, tem alguém para descer? Não Solta o corpo Abre o braço Beleza Pode levantar Passa sua cabeça para trás da barra Dá uma olhadinha para a asa aí para mim, sergente Amigo Está tudo ok Beleza Estou preso aqui Estou preso junto com você na asa Vou botar seu braço na minha mão No ombro de mim Moço, você tem que respirar Vamos parar ali e respirar Vamos parar ali e respirar Aqui é meu, tá? De pé Beleza? Peguei Pronto para em condições dele Engate piloto com aluno e perneiras Fechamento do trapézio Escarador da asa e cabo do King Está para ser descalçados presos De pé, por favor, Beto Para a minha fil속 Estou cuidando Estou cuidando Nossa amiga Cariosa Aqui E o forte Pode levar o grupo Pra mais Obrigado Uuuuuuuuh Vamos lá pra lá O que é? Vamos lá, Betão Vamos lá, Betão Calma, tô na tua Tô na tua Como é essa emoção? Tá preso, senhora? Calma Com pouca emoção no momento Vamos pra emoção no momento Começa 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 2, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1 2 2 3 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?